Queridos e amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, louvamos a Deus pela oportunidade de poder me dirigir a você e você poder me ouvir, me ver, me assistir, isso é maravilhoso para nós, de repente você mora tão longe da minha casa que seria impossível de outra forma eu te alcançar, mas nós queremos trazer uma reflexão aqui hoje sobre o versículo que é, por acaso, o textual da nossa lição dessa semana e eu não vou falar sobre a lição, minha intenção é falar sobre outro assunto o texto diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 20 Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina Evidentemente, o versículo está trazendo uma abordagem sobre a importância de não se tirar Cristo de cena de permanecer fiel aos pressupostos da palavra de Deus e tê-lo, o Senhor Jesus, como alvo, como pedra de esquina para que a gente nunca possa esquecer disso Ele é o fundamento da salvação no qual se apoia a igreja do Senhor Jesus Mas eu queria aproveitar esta palavra fundamento e trazer uma reflexão para nós aqui sobre o que são os fundamentos da nossa fé e da nossa vida E nós precisamos pensar sobre isso, porque nós vivemos tempos líquidos Como já disse o filósofo Zygmunt, não sei nem se pronuncia assim bem o nome dele Mas ele falava sobre relações líquidas e há de fato a tendência de que as pessoas se tornem cada vez mais escorregadias As relações, os relacionamentos se tornem cada vez mais frágeis e mais supérfluos E isso é muito perigoso para a vida cristã, porque a vida cristã se baseia em fundamentos sólidos Nós vamos ter a oportunidade aqui de explorar alguns desses fundamentos Eu distribuí essa reflexão em alguns pontos O primeiro ponto que eu queria pensar com os senhores e senhoras é sobre a história de vida daqueles que vieram antes de nós Hoje eu estava conhecendo um amigo ali em Fortaleza, via telefone Um amigo comum de um outro amigo que me passou o seu contato e me interessava um determinado assunto E ele me falou de um projeto fantástico que ele tem, que é o Museu do Protestantismo do Ceará E esse cidadão recolheu muitas informações, vídeos, textos Uma série de materiais, de mídias, para retratar a história do protestantismo no Ceará Certamente há algum projeto parecido aqui em Pernambuco, na Bahia e em outros estados da federação De maneira que nós temos uma história muito rica de pessoas que nos legaram sonhos, projetos, coisa fantástica Dá certo? Evidentemente alguns desses testemunhos se perderam, mas Deus sabe, Deus conhece Deus registra tudo isso no seu livro e ele faz questão de manter sempre a sua mão E esse Museu do Protestantismo, é uma palavra meio complicada de pronunciar Ele traz a história de muita gente, muita gente que já se foi, pessoas que partiram E essas pessoas deixaram um legado para nós, deixaram um legado para a igreja do Senhor Jesus Hoje nós nos ufanamos de ser a maior igreja evangélica pentecostal do Brasil, quem sabe do mundo Porém, esse trabalho não foi feito por pessoas grandes, por grandes líderes Pelo contrário, foi feito por pessoas pequenas Muitas vezes capitaneadas por grandes líderes, é verdade Mas cada um foi fazendo o seu trabalho, colocando a sua contribuição De maneira que esse edifício tão grande que temos É um edifício construído sobre pequenas pedras Também publiquei essa semana um vídeo que trata um pouco da história de Abre Lima As pessoas que assistiram, eu não lembro a data Estimam em torno de 1994, 1995 Pastor Isaac Martins, Pastor José Gomes, Pastor Elias Somente para citar alguns dos que já partiram e estavam naquele vídeo Pastor Zito e diversas outras personalidades que estavam naquele vídeo Esses homens também deixaram um legado para nós E hoje a igreja de Abre Lima está olhando para esses homens Relembrando a sua trajetória E nós temos que refletir Que legado nós estamos deixando para as próximas gerações É um tópico que traremos um pouco mais adiante O segundo tópico que nós queremos abordar é o que esses homens legaram para nós Em primeiro lugar, eles legaram o exemplo Se diz que a coisa mais cara que existe a uma pessoa é o exemplo Porque não pode ser comprado Você pode ser muito rico, ter carros, ter propriedades, imóveis Pode ter dinheiro guardado do banco Mas nada disso pode comprar o seu caráter Pode comprar o seu exemplo Pode representar aquilo que você é Se vai muito fácil Os irmãos estão lembrados da história de Jó Que em pouco tempo, no espaço de poucos dias Perdeu seus filhos Perdeu as suas propriedades E perdeu a sua saúde Mas Jó não perdeu o seu caráter Seus amigos que dele se aproximavam Podiam acusá-lo de tudo Até levantar hipóteses para o seu castigo Que é a primeira tendência que nós temos O que foi que essa pessoa fez de errado Mas a realidade é que ninguém podia acusar Jó de pecado Ninguém podia acusar Jó de erro Porque a vida de Jó era uma vida reta Como o próprio Deus testemunhou diante do inimigo Tens visto o meu servo Jó? É um homem reto, temente a Deus E que se desvia do mal Do ponto de vista judaico Uma pessoa reta Era uma pessoa que não fazia sombra ao sol do meio-dia Ou seja, era aquela pessoa que não tinha Zonas de sombra para se esconder Era aquela pessoa pura Sincera, transparente Então, em primeiro lugar Essas pessoas nos legaram o exemplo Em segundo lugar Eles nos legaram o trabalho Ainda hoje eu estou trabalhando para o meu pai Um senhor de 80 anos Que trabalhou tanto na obra do Senhor Jesus E aqui, na cidade onde eu moro Tem uma localidadezinha chamada Cuieiras Acho que dá uns 3 ou 4, talvez até mais quilômetros Em 5 quilômetros E meu pai dirigiu muitas vezes O culto naquele lugar a pé Meu avô era pastor numa cidadezinha chamada Araçoiaba Aqui bem perto de onde eu moro E ele circulava por todos aqueles engenhos ao redor da cidade Nos tempos idos de bicicleta Quantos outros pioneiros não tiveram essa mesma trajetória Esse mesmo trabalho, esse mesmo denodo para fazer a obra do Senhor nosso Deus Então, eles legaram para nós uma vida de trabalho Hoje ninguém pode reclamar de dificuldade para fazer a obra Nós temos a internet Eu estou me dirigindo a pessoas aqui de várias localidades do país E quem sabe até do mundo Nós temos automóvel Se a distância for grande Nós podemos pegar um avião com alguma facilidade Então, tudo isso se traduz em facilidades para nós fazermos o trabalho E muitas vezes nós não queremos fazer esse trabalho Essa é a realidade Esses pioneiros também nos legaram sonhos De ver uma igreja grande De construir templos grandes Ainda que templos grandes não representam muita coisa Mas havia esse sonho De mostrar que a igreja tinha pujança e etc É razoável É válido esse tipo de sonho De maneira que eles nos legaram tantas outras coisas Que nós não podíamos falar aqui de todas elas nesse curto vídeo Isaac Newton, certa vez, foi perguntado De onde vinha tanta criatividade Por que eles manjavam tanto conhecimento Ele disse uma frase que é categórica Ele disse Que se eu vi mais longe Foi porque eu estava apoiado sobre os ombros de gigantes Então, nós, hoje, podemos nos orgulhar Do que fizemos, ou fazemos, ou faremos Mas nós temos que nos lembrar Que essas pessoas Legaram uma vida de trabalho para nós E nós estamos apoiadas Sobre os seus ombros Em terceiro lugar Nós queremos pontuar aqui O que nós estamos fazendo com esse legado E nós precisamos refletir muito Profundamente sobre isso Porque nós temos recebido Todo esse cabedal de conhecimento De exemplos, de sonhos, de trabalho E podemos jogar tudo isso no lixo Simplesmente no lixo Foi o que aconteceu com os israelitas Lá em Juízes, capítulo 2 Versículo 10, está relatado o seguinte O seguinte texto E foi também congregada toda aquela geração A seus pais E outra geração após ela Se levantou Que não conhecia o Senhor Nem tão pouco a obra que ele fizera a Israel Nós não estamos falando dos filisteus Nós não estamos falando dos Queneus, dos Eveus De qualquer outro povo ali ao redor Não, nós estamos falando Do povo de Israel Que foi salvo com mão forte Da parte do Senhor, nosso Deus Que houve inúmeros milagres Mas em dado instante Todo aquele legado Havia se perdido por puro descaso E nós podemos perder Esse legado por descaso Quando nós reputamos por irrelevante Por exemplo, o que foi feito Quando nós nos recusamos a acreditar A outras pessoas no seu trabalho Quando nós não nos apropriamos desse trabalho Para fazer algo melhor E mais importante Mais duradouro Que dê melhores resultados Do que o que deu naquela época Sem querer menosprezar Mas aproveitando a oportunidade Que surgiu naquela época E agora nós podemos resgatar Para fazer algo novo no nosso tempo Isso tudo pode se perder E esse legado pode se esvair E se tornar como nada Como aconteceu no tempo Desse relato aqui do livro de Juízes Capítulo 2, versículo 10 Então, grandes tempos Grandes ministérios Grandes lideranças Hoje nós temos Mas tudo isso Pode se tornar pó Se a próxima geração Não tiver o cuidado necessário O cuidado adequado Tá certo? E notem Eu faço uma colocação À margem Do que falo aqui nesta noite Grandes templos Grandes ministérios E grandes lideranças Nem sempre são sinais De um grande legado Que o diga A igreja católica Que tem primorosos templos Mas que legado Ela está deixando Ou deixou para a história Um legado de idolatria Um legado De descaso com a palavra E por aí vai Fecha parênteses Não é essa Não é esse o nosso foco Mas nós temos que pensar nisso Por vezes nós queremos pensar Olha, vamos deixar um grande templo Para a próxima geração Será que essa geração Vai querer cultuar nesse grande templo? Vai ter religiosidade suficiente Fé suficiente Vai se apropriar dos valores Que temos Para cultuar nesses grandes templos Está em Europa Com grandes templos evangélicos Grandes templos Pentecostais Abandonados Transformados em bares Transformados em boatos Transformados em pubs Por quê? Porque a geração que chegou Diz Olha, isso aí não vale nada Tá certo? E passou Não vale nada Quem valoriza É quem recebe Quem tem Se você que tem Não valoriza Se torna Nada Quem dá valor É quem possui Tá certo? Então nós temos que pensar Com muito carinho Nesse Com muito carinho Nesse tópico O que é que nós estamos fazendo Com o legado Que temos em mãos Tá certo? Um outro tópico Que nós queremos meditar Aqui com os senhores e senhoras É o que estamos Legando Para as futuras gerações E aí nós chegamos Num ponto crucial Entre tantos outros Que abordamos aqui Nós não viemos brincar Vinhamos falar de coisa séria Tá certo? O que é que nós estamos legando Para as futuras gerações? Um dia desse Eu estava assistindo Uma discussão Sobre Ecologia E alguém estava pensando Que planeta Estamos legando Para as futuras gerações E Segui o raciocínio Nesse Nesse aspecto Nessa linha de raciocínio Quando alguém Disse assim E que geração Nós estamos legando Para A ecologia Para o mundo Que virá Uma População Que vai surgir Responsável Com o meio ambiente Por exemplo E eu trago Essa Essa ideia Faça uma analogia Com a nossa igreja As nossas igrejas O que é que nós estamos legando Para as futuras gerações? Um orgulho bobo De que somos A maior denominação Do Brasil Do mundo O maior movimento Pentecostal Do mundo Isso não significa Muita coisa Se a geração Que vier Não der Valor Isso não significa Muita coisa Se for apenas Um ufanismo Oco De conteúdo A geração Na realidade Parece Não ser Essa Tá certo? Dentro desse tópico Que estamos legando Para as futuras gerações É forçoso Nós reconhecermos Que por vezes Preste atenção Isso não é Um padrão Por vezes Há muito pouco Para aprender Com os mais velhos São pessoas Que tem um procedimento Ético Reprovável São pessoas Que tem Uma religiosidade Supérflua Baseada Em mitos Tá certo? Em tautologia Em coisas Que não edificam A longo prazo E nós temos Que pensar Com muita seriedade Sobre isso Eu por exemplo Trabalhei Numa determinada Região De uma determinada Cidade E eu fiquei Estupefato Porque eu visitei Pessoas Desviadas Do evangelho Filhas De crentes Até filhas De algumas lideranças Que já tinham morrido E que já não Estavam no bar E uma série De outras situações E muitas dessas pessoas Viviam Distante da igreja E eu Fiz questão De convidá-las E até Me inteirar Das razões Pelas quais Alguns se desviaram E eu fiquei Abismado Porque Muitos deles Haviam se desviado Dentro da sua própria Casa Ao ver o mau Exemplo Do seu pai Ao ver o mau Exemplo Da sua mãe Que se dizia Crente Mas o procedimento Dentro de casa Era totalmente Distanciado Da palavra de Deus E Infelizmente Esse comportamento Se repete Se repete Ainda hoje Pessoas Que abrem a boca E falam Tô bonito Mas quando é na hora De praticar A prática É reprovável Então nós temos Que pensar Com muito cuidado Imaginem Os senhores e senhores E aqui eu estou fechando Essa minha Abordagem Esse meu Diálogo com você Essa minha palavra De reflexão Eu estou fechando Com uma colocação Que eu acho Fundamental Apóstolos e profetas Foram fundamentos Da fé De Paulo Ele transmitiu Para nós Esses mesmos fundamentos A igreja seguia Em frente E etc E tal Mas esses homens E mulheres Tinham recursos Escassos Eles não tinham A comunicação Que nós temos Em termos de Parafernalha Tecnológica Oportunidades Televisão Rádio T Carta Telégrafo Que já é passado SEDEX Que passando As cartas Já não se usam Mais Mas tinha tudo isso Não tinha nada Disse à disposição Imagina os senhores e senhoras Que apóstolos e profetas Não tinham um simples Microfone Já pensaram sobre Já pararam Para pensar sobre isso E nós temos tudo Nós temos e-mail Nós temos internet Nós temos Televisão Nós temos Meios de Transmissão Os mais diversos Possíveis E que legado Nós estamos deixando Para as futuras gerações Nós temos tantos recursos Mas será que esses recursos Estão sendo usados Para a glória de Deus Para o agradecimento Do seu reino Olha só Naquele tempo Profetas e apóstolos Não tinham Um livro escrito Eles não podiam Colocar uma bíblia De baixo do braço Porque era um volume Imenso E caro Então somente Havia nas sinagogas O Velho Testamento Por exemplo No Novo Testamento Somente pouquíssimas pessoas Podiam portar Um texto Do Novo Testamento Completo Por exemplo E se restringia A propriedade A igrejas Que Em um determinado momento Abriam Aqueles livros Imensos Rolumosos Aqueles rolos E compartilhavam Com a igreja Hoje nós temos Uma bíblia Para portar De baixo do braço Nós temos uma bíblia Em formato eletrônico E por vezes Não abrimos Não meditamos Não compartilhamos Nada com ninguém Está certo Os apóstolos E profetas Tinham graves carências Do ponto de vista espiritual Gente Nós temos O Espírito Santo Em nós João 14.23 Diz Aquele que me ama Guardará os meus mandamentos E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada O Espírito Santo Habita em nós Os apóstolos E profetas Mais notadamente Os primeiros apóstolos Não tinham nada Do ponto de vista espiritual Que nós temos O deleite Com um livro Com um comentário Teológico Não existia isso Simplesmente não existia Hoje nós temos Livros mais elaborados E aprofundados Possíveis E por vezes Vivemos Naquela religiosidade Rasa Que nós vamos Pegar essa religiosidade Rasa E vamos transmitir Para as próximas gerações E essa geração Vai receber Essa religiosidade Rasa E o que será? Então nós temos Que pensar sobre isso O coração que faço Nessa noite É que você pense Sobre isso que falamos Eu também já pensei Estou aqui É uma faca É uma espada De dois gumes Vai lá E vem cá Está falando comigo E deve estar falando com você Que legado Estamos deixando Para as próximas gerações Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Para a sua atenção